Fala pessoal, vou fazer um vídeo aqui, essa daqui é a central do Hyundai Creta PCD Ela serve tanto no PCD, toda a linha, lembrando que a linha Prestige, a câmera original não tem como aproveitá-la Aqui é uma Icon Atom Octa-Core Intel com 2GB de RAM, 16GB de memória interna Central 100% Plug & Play, tela Full Touch de 9 polegadas Lembrando, para o Creta, o que ocorre? A gente tem vários modelos de central Tem as de 7 polegadas, que são universais com moldura, usa a moldura original e aí vem mais uma moldura e a tela de 7 polegadas, que é a tela menor Tem a de 8 polegadas, que mantém a moldura original, você põe a central e depois encaixa a moldura A de 9 polegadas, que é essa daqui, que ela tem a mesma proporção Apesar de trocar a moldura, você tem o mesmo tamanho do aparelho de 8 polegadas Ele mantém, tá vendo? Toda a circunferência do ar-condicionado, tudo igual a de 8 Igual a original Por que que se troca a moldura? Porque a de 8, o aparelho fica aqui e você encaixa a moldura A de 9, o aparelho, a moldura tá aqui, você encaixa ela pela frente Tá? Mas ela não fica nada pra fora, fica igual a de 8 Tá? Só que com uma tela de 9 polegadas Esse é o equipamento que mais se vende hoje pro Creta E na minha opinião, que fica mais bonito Tá? E tem a de 10 polegadas, que é uma tela grande Ela vem até o limite do ar-condicionado aqui Tá? Mas também não cobre absolutamente nada do ar Também eu acho muito legal Eu particularmente sou suspeito, gente Eu gosto de tela grande Tem pessoas que gostam de manter a original E quem quiser, uma original com uma tela maior é a de 9 polegadas Mantenha o USB original Tem mais um USB adicional dentro do porta-luvas Central 100% plug and play, tá? Tela super IPS Super IPS quer dizer o que, ó? Você vai até quase 90 graus, tá vendo aqui, ó? E você ainda tá enxergando os ícones da tela Tá ok? Então é isso que a gente chama de IPS Tem algumas centrais que se você olhar de lado A tela fica meio opaca Isso é uma tela que não tem IPS A Icon vem com o Super IPS Que a gente chama que é a melhor tela pra visualização de imagem Tá? O DSP Que é o processador digital de áudio Então ele vem com várias frequências de equalização Não deixa nada a desejar pra um painer Que é o UD, Sony Tá? Que você vai hoje em algumas lojas Como a loja não tem acesso a multimídia O que que ele fala? Ah, você vai pra multimídia e você vai perder qualidade de som Vai perder isso, vai perder aquilo Mentira Hoje essas centrais fazem frente a um painer tranquilamente E são melhores porque são muito mais completas que um painer Então se você colocar um painer no primeiro lugar Você não tem acesso à internet Você trabalha com espelhamento E o espelhamento tem aquele problema que todo mundo conhece Você entra lá no espelhamento E espelha seu celular Atualizou o Android Ou atualizou o iPhone O iOS no caso Você perde o espelhamento Aí tem que aguardar uma atualização pra poder voltar a espelhar Então você fica meio que na mão disso A central tem espelhamento também Porém o espelhamento era importante Quando a central era o Windows Pra essas centrais Android nova O espelhamento se tornou obsoleto Por que? Eu quero usar um Waze O que que eu vou fazer? Eu vou encorar a internet no meu celular E vou entrar no Waze direto aqui na tela da central Ah, eu quero usar um YouTube O que que eu vou fazer? Conectado na internet eu vou lá e entro no YouTube Então eu tenho os aplicativos direto na tela da central Essa é a grande vantagem Tá? Aí tem gente que fala Ah, Alberto, mas A Icon Octa-Core é uma central cara É... Gente, veja bem Tem lojas Na Santa Ifigênia Que vende esse mesmo equipamento Não de nove Que vende o de oito polegadas Por dois mil e oitocentos reais Eu vou dar um exemplo Hoje eu tava... Depois eu vou fazer um vídeo disso Eu tava olhando na internet Ele vende uma Renegade Atom Octa-Core Por dois mil e oitocentos reais A nossa A Vista custa dois mil e oitocentos e setenta Parcelado em até quinze vezes Quinze vezes É três mil e cento e noventa Que é o preço normal dela A Vista a gente dá dez por cento de desconto Ele vende em dois e oitocentos Sem TV A nossa já vem com a TV Full HD Com três meses de garantia A nossa tem dois anos Garantia de fábrica E o preço é basicamente o mesmo Então quando você for fazer uma compra Observe Tem muita gente vendendo Por exemplo No... No... No mercado livre Tem um pessoal vendendo S300 Do Kix Mas não é S300 É uma outra marca Entendeu? Só que o pessoal põe lá S300 Tomem cuidado com esse tipo de coisa Por quê? É um investimento alto Por mais que você pague dois mil e quatrocentos Dois mil e quinhentos Dois mil reais numa central Não é barato Então o que ocorre? Se você tiver um problema amanhã ou depois com esse aparelho Você vai ter dor de cabeça Você vai ter jogado dois mil reais fora Então você compra uma central com três meses de garantia No quinto mês ela te deu problema Você não vai achar uma assistência técnica pra mexer Porque são equipamentos clandestinos Teoricamente clandestinos no Brasil Ninguém tem peça de reposição Você vai morrer com os dois mil reais E usou durante cinco meses Aqui tem dois anos de garantia E mesmo após os dois anos de garantia Você tem o... A cobertura A gente dá o suporte A loja... Nossa loja tem quinze anos Nós somos distribuidores autorizados Icon Somos distribuidores autorizados S300 Lembrando S300 Nós estamos hoje No dia dezenove de setembro de dois mil e vinte A S300 só volta A fábrica só volta a funcionar No próximo ano Em dois mil e vinte e um Ou seja Esse ano não tem Então quem tá vendendo S300 no mercado Ou é estoque muito antigo Que algumas... Alguns modelos são difíceis Ou é fake Não é S300 Então observe sempre esse tipo de coisa Tomem cuidado Isso é importante Tá Icon A gente trabalha com eles desde 2012 Graças ao... Bom Deus Nunca tivemos problema com a fábrica Não tivemos problema de assistência Nem de falta de peças Nada nesse sentido Então pese isso na hora da sua compra A gente tá tendo muito problema de gente que manda Ah vocês arrumam uma central multimídia? Arrumamos Você vai ver uma central que não tem peça Se for uma central que não é de origem oficial A gente não tem como arrumar Os componentes são diferentes Então observa tudo isso que é muito importante Tá bom? Na hora de você efetuar sua compra Icon Atom hoje Indiscutivelmente É a melhor central do mercado Aí teve gente que falou Ah mas... É... A maioria das lojas trabalha com S200+, Lógico A maioria não tem acesso a... Além de S200+, custar um pouco mais barato Apesar dela ter menos recursos que a Icon Alguns itens a menos Ela é mais barata Então o pessoal tá preocupado só em oferecer preço Gente, tem que ter preço e tem que ter qualidade S200 é um bom produto? É um bom produto Não tô falando que é um produto ruim Mas falar que é melhor que a Icon é... É mentira Isso pode colocar um aparelho do lado do outro E você vai constatar isso facilmente Beleza? Então quando você estiver... É... Comprando uma multimídia Observa bem esses itens Garantia É... Funções Tem muita gente vendendo central sem TV Sem câmera frontal Sem nada Aí a central fica mais barata É óbvio Entendeu? É que a gente já vende o pacote completo Então não é que a minha custa 2 mil... 3 mil 190 Por nada Se eu for comparar com essa que a gente falou na internet Não vou falar nome de loja Porque eu acho antiético isso Ele não tem TV A garantia de 3 meses Então... Só TV é 600 reais Diferença Se você for comprar uma TV full Entendeu? Então observem isso Que é muito importante na hora da sua compra Não vai só pelo preço Você vai acabar tendo um pouquinho de dor de cabeça Procura também uma loja física É muito importante Uma loja para que você tenha um suporte Precise de uma... De uma assistência Alguma coisa que você tenha onde recorrer Tá bom? Então tá aí ó Qualquer dúvida É só entrar em contato conosco Nosso telefone 011-3858-9598 Nosso WhatsApp 011-94700-9562 TV full HD Melhor TV do mercado Câmera de ré Engatou a ré Ela já entra Aqui no caso Nós instalamos também A... Como se disse O sensor de estacionamento Tá ok? Desengatou Ele volta Fica de 10 a 12 segundos E depois volta automaticamente Para a última função Que você estava utilizando Beleza? Qualquer dúvida Pode comprar pelo nosso site também www.insianosgaragem.com.br Valeu galera Obrigado